Você tinha te falado, você é um cara religioso? Eu não sou. E aí, quando eu falo em Deus e falo, eles começam a me chamar pra igreja, falam, não, eu gosto de bar, de uísque, disso que eu gosto. Me chamam pra igreja, não que igreja é um saco ir pra igreja rezar. Agora, é isso, então você não pode falar, começa, pastor, vai, vem cá, vem na igreja espetacular, e ainda vai me tomar 10%, nem pro capeta.